Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Cadete, seja bem-vindo ao nosso canal Fernando Tutoriais. Te convido aí para você se inscrever no canal, dar seu joinha, sua opinião. A gente vai dar uma opinião agora de usuário, como usuário, da nova atualização do iOS 11, que a Apple lançou ontem. Então convido você para acompanhar o vídeo com a gente e dar sua opinião no final, valeu? A gente, como nós falamos no início, nós vamos mostrar aqui, queremos deixar isso bem claro, uma visão de usuário em relação à atualização agora do sistema operacional da Apple, o iOS 11, ok? Ficou muito legal realmente, tá? Nós já iniciamos dando os parabéns à Apple aí por lançar esse sistema, muito legal. Primeiramente o celular ficou veloz, tá? E é uma atualização que realmente se deu bem, quem tem a versão aí a partir do 5S até a última agora. Muito legal mesmo. E qualquer celular dá uma carinha até de novo, né? Isso mesmo, né? Nós temos aqui, por exemplo, na central de controle, você levanta aqui, já aparece para você uma central de controle diferenciada. Música, ok? Aqui nós temos alguns indicadores aqui de Bluetooth, Wi-Fi. Só lembrando que você pode personalizar e colocar muitos outros, né? Se você quiser, beleza? Nós temos vários aqui, mas você pode acrescentar ainda mais, indo lá em configurações, central de controle, e você pode modificar, até mesmo retirar se você achar que tem muitos aqui. Eu, a princípio, gosto de deixar várias opções para servir de atalho. Na opção aqui, de brilho, por exemplo, é muito legal. Você, ok, se você subir o brilho aumenta, diminuir, você vai regulando para o brilho também. Clicou do lado, saiu. O volume também é a mesma coisa, para cima e para baixo. Olha só que legal. Então aí a gente já começa a dar os parabéns para ela. Nós temos também, aqui, na parte de configurações, muito legal. A gente vê que está tudo gigante agora, o nome é ajustes ali, está bem grande mesmo. Se você for aqui na parte de contatos, você vai ver que está tudo grande agora, os nomes aqui e tal. Uma coisa legal também foi a loja de aplicativo. Olha só, ficou show de bola. Muito bacana mesmo. A loja de aplicativos aqui da Apple ficou bem legal nessa versão, ok? E eu volto a destacar para você. A velocidade, então, agora do celular ficou bem melhor. Ficou tudo bem mais rápido para você. Os aplicativos, aqui os ícones a princípio, continuam de uma forma meia quadrada um pouco. Não modificou. Também uma coisa que a gente quer destacar muito legal é a calculadora. Olha só, o ícone da calculadora mudou o desenho. Quando eu falei agora há pouco em relação ao ícone, eu falei no caso da questão do formato, mas a parte de design mudou. Da loja de aplicativos, por exemplo. E da calculadora aqui que a gente destaca, olha só. Está bem legal a calculadora agora. É mais interativa. Muito bacana. A Apple investiu nessa parte aqui e ficou muito legal. Ok? E sendo também que, voltando à questão de loja de aplicativos, se você for ver, tem muitos apps aí que estão gratuitos agora nessa versão. Ok? Tem alguns editores de vídeo aí para você que gosta de editar vídeo ou foto que está gratuito agora nessa versão. Está muito legal mesmo. Beleza? A questão do tempo aqui, se você lembrar da versão anterior, as letras eram bem menor. Agora a fonte está maior um pouco. Está dando para você observar. Bem legal também. Gente, é assim. Não tem nada para dizer que está um boom diferente da anterior. Mas está bem legal já para você que quer utilizar. Beleza? Sistema operacional, se você ainda não atualizou, você pode já estar atualizando. Beleza? E se você já atualizou, aproveite que tem muitas coisas legais que a gente vai mostrar depois aqui. Alguns segredinhos que essa versão vai trazer para a gente. E eu tenho certeza que na versão 10... Perdão, na versão 11.1, a partir de .2 aí, já vai mudar alguma coisa. Só quero destacar um detalhe antes de finalizar o vídeo. Na minha opinião, como usuário. Ok? Você vê aqui bem no canto, aqui no ícone que mostra a intensidade do sinal, tem muita gente reclamando. A minha opinião, mais ou menos também em relação... Ficou muito parecido com o Android. Eu, na minha opinião, preferia o modelo anterior. Aquelas 5 ou 6 bolinhas que mostravam ali a intensidade do sinal do lado do nome da operadora. Não sei se a Apple vai corrigir isso em outras atualizações. Mas, na minha opinião, se corrigir, seria show. Concordo com a ideia anterior. Mas, se não corrigir, a gente talvez se adapte, se acostuma. Mas, eu vou voltar, vou fazer de tudo para que eles atualizem e retornem como a versão anterior. E, para fechar, a gente vê ali o ícone da bateria. Está diferente um pouco. E a gente quer ressaltar também a vocês que, na versão beta, a bateria não durava 3 horas. Agora, nessa versão já final, está rodando perfeitinho. A bateria durando normalmente. Valeu, galera? Outras atualizações, outras informações, a gente vai mostrar aqui no canal. Aproveita aí, se inscreve, curte, dá a sua opinião se você gostou ou não do nosso conteúdo aí para você. Valeu? Tchau, tchau.